Olá meus amores, tô de volta aqui no canal e com trollagem, tá bom? Hoje eu vou fazer um trollagem pesado com a mão E hoje eu vou trollar ele, adivinhem vocês aí Vou trollar ele, dizendo que vou pousar uns 100 mil reais Então se você gosta desse tipo de trollagem, já deixa o like e se inscreve no meu canal Pra eu ter certeza que vocês gostam muito que eu pego pesado nas trollagens E gente, quem me deu essa ideia foi a minha amiga Então se inscreve no canal dela, por favor Porque ela que me deu essa dica Então certamente ela vai ter várias outras dicas boas no canal dela também Então vou fazer essa trollagem, já vou tomar um banho, já vou aproveitar Ficar de toalha, dizer pra ele que eu vou, que eu tô treinando Que eu vou pousar já amanhã ou semana que vem Já pra ver a reação dele, se ele vai aceitar Vamos ver, né, quando eu falar o preço E é isso, tamo junto E um beijão, me segue lá no Insta Amor, acabou a água aqui em cima Eu mandei tu ligar Hã? Tu pediu água? Sim, mas eu mandei tu ligar a água Que aqui em cima acabou Tu pediu água O meu bebê, mas acabou a água aqui Tu entendeu, não? No banheiro? No chuveiro aqui? Sim, não acabou a água Ixi, maia Ah, pera, embaixo também não tem não Você não embaixo tá ligado E agora? Não sei Tá, nem perguntei lá do Olívio aí Não, porque eu tenho uma novidade que eu tenho que contar Eu tenho que contar logo Não posso ficar enrolando Não, senão não Não, não é Não, não é Não, não é Filha, meu papai Ah, cara, não fica a bota Eu já não vou deixar a bota Não vai fazer Você já tem que passar o calor, né? Mas essa bota não Ela só é pessoa Ah, deixa eu te contar uma novidade Eu não sei se tu viu no Instagram Mas eu recebi uma série de um fotógrafo profissional Pra gente fazer um ensaio de foto Só que ele vai me pagar Entendeu? Vou divulgar o trabalho dele Ele vai te pagar quanto? Tá a bota da vermelha aqui Duas pontinhas Passando que é batom É batom Ele vai te pagar quanto? Se eu te dizer Tu não acredita Fala Cem mil reais Tá vendo ali? É sério? Eu não tô me engano Quem é o cara? Ele não é daqui Da Bahia Ele é de São Paulo Mas se ele pode vir pra cá Eu posso ir pra lá Sim, porque ele vai te pagar o cem mil? Porque eu vou divulgar o trabalho dele Como fotógrafo Só que o trabalho dele Vai ser o seguinte Eu vou pousar O cem mil? E eu vou ter que fazer uma revista E postar no meu Instagram E nas fotos também Esse foi o acordo Eu tiro as fotos Você lá Você posta no Insta Divulga no YouTube E também Você vai Ofrecer revista Para as pessoas Tem que também De a revista Com a sua cara Eu achei super interessante Imagina eu Aparecer na revista Você pode te ver em tudo Do cem mil? Sim Sim Sim, mil reais Mas não vai ser Porvo daqui não Você pode foda Não, vai ser todo mundo O Brasil inteiro Que eu divulgar É, mas o porvo daqui Também não vai ver Vai sim Porque muita gente Daquilo me segue no Instagram E eu vou postar Eu vou postar foto Meu filho no vídeo Sim, tu vai No Instagram eu não posso não Pode sim Eu vou postar Se você me der 50 mil Eu quero Espera aí Espera aí Se você me der 50 mil Eu quero que eu poste Meu povo Para eu todo mundo ver Para eu dar 50 mil reais Sim, você está namorado Se você me der 50 mil Aí a gente fecha Ah é, mas Lembra que teu amigo Vai ver Que o crush Que eu já tive Vai ver mais ainda E entendeu Todo mundo vai ver Todo mundo É, mas o foco é o pior O foco é botar teu corpo Vai mostrar teu gosto também Claro E eu vou ter que tirar foto Para o homem também Para poder Não, não, não Volta com você Eu adoro Eu adoro A parte que você pediu Você foi então Eu adoro Só que eu vou ter que tirar foto Para o homem Até que ele vai estar também Irmão, me mostra o que vai ser primeiro Mostra o que vai ser primeiro No Instagram Me mostra o que vai ser primeiro Não, eu não estou no Instagram Eu chamei ele no WhatsApp Então, me mostra o meu WhatsApp primeiro Se você coisar A gente fecha Não, 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 não Não, não Não, não Não, claro que não Estou pensando assim Ah, não Claro que não Isso não é coisa que você faça não Independente Se eu estivesse Se eu estivesse solteira Eu ia aceitar um negócio desse Se eu estivesse solteira Depende De que? Eu já aceitei namorando E pedi na fronteira Eu acertei Eu ia falar Não Cinco reais Você acertou ou foi? Não Não, peça seu namoro Eu quero te acertar Não Eu aceitei Não, meu filho Eu já escondi Não Eu aceitei Você disse Eu lhe dou a cegu Eu lhe dou a parte Eu lhe dou a parte Cuidado isso aí Eu me proteger Eu vou pra lá É sério Eu não tô ficando não, pô Não, velho Ponto Ponto Não Ponto Não Eu vou sim Tu não manda em mim Eu termino com você então Por cem mil reais Vale a pena Gente, a mão tá acreditando mesmo Que eu ia fazer isso Nunca na galáxia E ele queria Ele queria a parte Não Eu queria que fosse verdade Pra ver se ele ia aceitar mesmo Nesse negócio De eu pousar lá Por cem mil reais Ele tá ali se escondendo Mostrar ele aqui pra vocês Descarar assim Que eu tu queria, não A metade do dinheiro Pra eu fazer isso Hein? Pois eu vou fazer mesmo Quem quiser me chamar Algum fotógrafo profissional Por esse preço Pode chamar Porque eu vou fazer Tá bom? Talvez eu faça até um desconto E é isso, gente Esse foi o vídeo Pra vocês gostarem dessa tela Deixa o like aí Porque a cara de amor Foi a melhor Se vocês quiserem que eu mesmo Faça isso Pouso lá Para o fotógrafo Deixa o like aí Comenta a hashtag Eu quero E me segue no Instagram também Porque o like eu vou postar as fotos E aí Tchau E aí E aí Tchau.